Oi, Genuíno, tudo bem? Tudo bem, Mauro, tô aí de volta. Parabéns, Pera. Pois é, semana passada a Genuíno não veio, fez uma cirurgia na boca, você tá bem já? Tô, implantei todos os dentes, arranquei todos, porque não... Não acredito, Genuíno. É. Uma cirurgia grande. Foi, três horas, com anestesia e tudo, mas tô tudo bem, viu, Mauro? Mas, Mauro, eu queria aproveitar, pegar o final aí da... da sua questão levantada para o EMI, eu acho que esse modelo de coalizão do governo do Congresso, eu divido nele, porque o governo quer montar uma base pra ter até 308, a partir de 257. Eu preferi o caminho de fazer bloco por temas, fazer aliança por temas, porque essa... essa porteira aberta para a União Brasil, MDB, Lira, vai rebaixar o programa do governo no Congresso. E eu acho que vai, o governo ficará, vamos dizer assim, prisioneiro dessa maioria conservadora. Eu preferi o caminho do governo construir um polo mais fiel e, pra cada tema, fazer um sistema de bloco por tema, aliança por tema. Mas é só pra explicitar a minha opinião sobre esse tema que você colocou no final da entrevista com a Emissada. É, essa é uma questão, né, Genuíno? Há uma realpolitik que prevalece no governo Lula, enfim, está na base da ideia da Frente Ampla, né? Eu acho que essa realpolitik, Mauro, não é aconselhável diante da crise, diante da resistência da velha burguesia em ceder na questão dos juros, na questão do preço de paridade de importação, o preço do petróleo, em relação à própria restatização do caso da Eletrobras, a recuperação do papel da Petrobras. Você tem visto os artigos aí da Folha, do Globo, do próprio Estadão, a virulência com que eles tratam, a defesa da agenda do mercado, até inadequadamente, injustamente, chamando o Lula de demagogo. Portanto, eu acho que essa acomodação não é o melhor caminho. A gente devia usar o caminho de uma governabilidade tensionada. E eu acho que tem que entrar aí um elemento na governabilidade, que é a mobilização da sociedade em torno desse sistema. Por exemplo, a reforma do ensino médio, a questão, por exemplo, do reajuste dos servidores, a questão, por exemplo, do PPI, a questão, por exemplo, dos juros. Eu acho que a gente devia colocar esse sistema no debate. e o PT deveria puxar uma articulação com a esquerda e com os movimentos sociais para defender esses temas que não é da frente ampla do governo. Mas, ó, Gênero, legal você trazer esse tema. Eu ando muito interrogado por esse assunto, porque o que a gente vê é uma definição do PT, então, por esse caminho de frente ampla contra o fascismo na eleição de Lula. No PT, eu digo assim, as alas de esquerda do PT, a chamada esquerda do PT, hoje está cada dia mais com cara de centro-esquerda e o que era a centro-esquerda ou os moderados do PT está cada dia mais com cara de centro. O PT tem uma mudança acontecendo no PT ao longo dos últimos anos a caminho de uma postura mais, vamos chamar assim, moderada. O PT vem buscando o centro ao longo dos últimos anos e a gente vai ter, inclusive, alas no PT por exemplo, um Coacoá no Rio de Janeiro, o Gilmar Tato em São Paulo, o próprio PT na Bahia, que eu diria que já são de centro, se não até de centro com tintas e centro-direito e que topam até a aliança com a extrema-direita. Então, como é que o PT se coloca na liderança dos movimentos sociais com essa mudança que vem ocorrendo ao longo dos anos? O Mauro, o risco é o PT, a maioria do PT, com a influência do governo, optar pelo caminho do que eu chamo social-liberalismo. Quer dizer, pega a pauta social, mas não questiona as bases, as casamatas do modelo neoliberal. E aí, eu acho que limita o programa de transformação social e de atendimento às reivindicações da população. Este caminho, ele pode manter o governo do Lula, mas rebaixado. Eu preferi um outro caminho, porque o risco de um social-liberalismo é grande. Você faz reformas sociais aceitas pelo sistema econômico, mas não questiona as bases do sistema. Hoje, quais são as duas bases do sistema? Juros, Banco Central Independente e o PPI, que é a Petrobras e Banco Central, viraram casamatas dessa política neoliberal, além da questão da política externa. Então, o caminho que eu defendo é um caminho de alternativa. E eu acho que esse social-liberalismo que vai acomodando o PT nas brechas do sistema, a gente vai acabar não questionando as bases econômicas e políticas dessa ordem produto do golpe de 2016 e que a eleição do Lula é para reconstruir em novas bases o país. Então, há uma divergência. Eu acho que o PT devia fazer um grande debate interno, a gente devia fazer discussões com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, porque se a gente não adotar algumas bandeiras, por exemplo, servidores públicos. Essa crise com servidores públicos me chama a atenção, Mauro, porque eu era presidente do PT e no primeiro governo do Lula foi a primeira crise que nós enfrentamos foi essa com servidores públicos pela reforma da Previdência. E aquilo ali virou uma instabilidade muito grande. eu até hoje faço uma alta avaliação de que eu fui mais governo do que PT naquela crise que deu na saída de alguns companheiros sobre a reforma da Previdência. E eu acho que hoje a crise é mais aguda, a crise econômica e social. Os limites de concessão são mais estreitos. Isso me preocupa esse caminho que tende a predominar no PT. Mas a gente está em debate, eu acho que tem um elemento que são os movimentos, você vê, essa questão das manifestações da CUT nas sedes do Banco Central. A luta pela reforma do ensino médio e não pela revogação e não pela reforma. Eu acho que o Camilo deveria ficar atento a isso. Porque a reforma do ensino médio, a lei, ela é produto do golpe. Tem que revogar e chamar a comunidade acadêmica, estudantil, professores para um novo desenho de um modelo de ensino médio fundamental. A questão, por exemplo, do salário mínimo. Eu acho que são temas que nós devemos trabalhar com mais inserção na sociedade para a gente não ficar mais estreita. E essa porteira aberta para essa parceria com o Lira, eu vi hoje uma declaração do líder da Magazine. O Lula tem que dividir o poder com o Lira. Se o Lula vai dividir o poder com o Lira, ele vai ficar com a força do Lira no Congresso e ele vai ficar condicionado a essa maioria conservadora. Eu acho que esse é um problema que o PT deveria fazer um debate sobre isso. Eu, pelo menos, tenho essa visão, reconheço que sou minoria, mas eu estou na luta, porque eu vivi essa experiência, Mauro, eu vivi essa experiência de negociações com mais êxito e deu no que deu. portanto, eu chamo a atenção do governo, que eu sou governo, para esses riscos de fazer uma base parlamentar na base de abrir a porteira. É, e aqui, claro, não tem nenhuma crítica de caráter pessoal. Eventualmente, a gente nomeia as pessoas apenas para identificar a posição que elas ocupam. Acho que cada um vai se colocando social e politicamente. Agora, aí você falou dessa ideia do social-liberalismo. Parece que nós temos hoje o início da Fazenda, o Haddad, que é um pouco adepto dessa tese do social, pouco não, ele é um formulador dessa tese do social-liberalismo, tanto que ele, em conjunto de braços dados com Simone Tebet, ela publicamente, ele publicamente não usou essa expressão ainda, mas eu sei que em várias reuniões tem usado a expressão, por exemplo, a ideia de que vai se fazer uma reforma tributária neutra, como se fosse uma pluralidade possível numa sociedade dividida em classes, se reforma tributária neutra quer dizer que os pobres vão continuar pagando a conta, porque não... Mauro, não existe... Mexer na riqueza não é neutro. Alguém tem que pagar a conta. Aliás, o meu cartaz que eu estou olhando aqui da eleição de 82 era que os patrões paguem pela crise, porque os mais ricos têm que pagar pela crise. Você tem que ter imposto sobre luxo e dividendo, grandes fortunas, aumentar o ITR, imposto territorial rural. portanto, ou a gente mexe na riqueza ou então não tem como viabilizar um programa social. Uma das limitações do nosso governo, na primeira experiência, Lula e Dilma, foi a gente mexer na renda e não na riqueza. Não existe reforma tributária neutra. Essa é uma ilusão que, no meu modo de entender, é para manter o que está aí, muda-se alguma coisa para que nada mude. Essa é uma questão central. Na maneira de enfrentar os bancos, não há neutralidade, porque os bancos querem lucrar com a especulação. Eles captam dinheiro por um júri e emprestam por dez vezes, cem vezes maior. Esse é um problema sério. É a mesma coisa dos grandes monopólios, é a mesma coisa do que acontece, no meu modo de entender, com o agronegócio. Não todo o agronegócio, mas parte do agronegócio. Então, eu acho, como é que você vai financiar políticas agrárias, políticas de assentamento? Por exemplo, SUS, política educacional, nós temos que ter um programa de transformação. Eu defendo uma governabilidade transformadora e não uma governabilidade acomodada. Sim. E é isso. O caminho da reforma tributária é um caminho em que não vai se mexer, segundo soube numa reunião semana passada, o Haddad disse que essa história de mexer com renda e fortunas e patrimônio, portanto, vai ficar mais para frente. Essa reforma tributária é uma reforma tributária só sobre consumo e o lema da reforma tributária é simplificação para atender o empresariado. Não tem diferença na base de arrecadação do governo nessa reforma tributária. Isso é dramático. Isso é dramático para o povo pobre. Ou seja, o pobre vai continuar pagando o mesmo imposto que o lema sobre, por exemplo, uma latinha de cerveja ou um quilo de feijão. É possível que o Jorge Paulo Lema pague o mesmo imposto que alguém que recebe um salário mínimo? Evidente que não é possível. Mas, aparentemente, o Bernardo Apic, que é o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, tem dito, seguidamente, que o mantra da reforma tributária é simplificação. Interessante que ele tem se reunido, mas ele tem se reunido com o empresariado. Ele fez essa declaração sobre a simplificação, agora, no final da semana passada, no encontro com o Michan, Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Não está havendo discussão sobre reforma tributária com os sindicatos, com os movimentos sociais, com os trabalhadores. Ô, Mauro, a história da humanidade só conhece dois caminhos para mexer na riqueza. Ou pela via revolucionária que não está na pauta, ou pela via da distribuição da riqueza legalmente. O que nós estamos defendendo é uma legalidade na divisão, na distribuição da riqueza. Isso aí só mexendo no patrimônio, mexendo no andar de cima em relação ao imposto de renda, mexendo em luxo e dividendos, nas grandes fortunas. Ou você mexe com isso, ou então o país fica no impasse, que é o grande impasse da humanidade hoje, é a concentração da riqueza e do patrimônio e uma massa de deserdados que não tem nada. Então, esse é o problema, essa é a contradição fundamental que a humanidade vive em pleno século XXI. Essa é a questão. Agora, cenário do PT, ainda sobre esse assunto genuíno, eu sinto que a Gleisi está isolada. A Gleisi, apesar da Gleisi ser da mesma corrente do Lula e de todas as principais lideranças do PT hoje no Congresso, a articulação, a CNB, ela tem uma posição mais esquerda, o que se diz, inclusive, que o Lula tem usado a Gleisi para dar recados. Mas o fato é que ela está muito isolada. Há uma avaliação no Congresso de que ela se isolou muito com a ofensiva contra o Juscelino. E aí a gente tem o José Guimarães, líder do governo na Câmara, O Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, ontem tivemos o Henrique Fontana, secretário-geral do PT, que foi líder do partido na Câmara, ele disse o seguinte, a aliança do governo Lula com o Centrão é chave para a luta pela democracia no Brasil. O Zeca Dirceu hoje, ontem, revela a Mônica Bergam, disse que o governo Lula tem que governar com o Lira e ele tem que aprender com o Lula, com o Lira, tem que escutar as lições com o Lira. De fato, há uma aproximação muito grande do Zeca Dirceu, ele é o líder do PT na Câmara, com o Lira já desde o final do ano passado. Eles têm aprofundado a relação entre eles. Então, me parece que a gente tem uma igreja isolada. Ô Mauro, eu vivi essa experiência quando fui presidente do PT no início do governo Lula. E eu entendo a posição da Iglesias. Eu acho que eu faço hoje uma autocrítica porque eu fui muito governo e menos PT, menos a esquerda na transição de 2003 para 2004 para 2005. É tanto que quando veio a ofensiva do Messalão, o PT estava sem força social e política para fazer um enfrentamento. Mesmo a gente tendo uma grande vitória em 2004 na eleição municipal. Agora, eu acho que a Gleisi como presidente do partido ela deveria abrir um diálogo com todas as lideranças e todas as correntes do PT. Segundo, ela deveria falar pelo PT e não pelo governo. Terceiro, eu acho que ela deveria como presidente do PT se articular com os movimentos sociais e o PT construir uma plataforma popular. Quais são os eixos de uma plataforma popular que o PT vai defender? E ela, é claro, quem vai falar pelo governo são os líderes do governo na Câmara e no Senado. Quem vai falar pelo PT é o líder da bancada e a presidente do partido. E a gente fazer porque é um governo de frente ampla. Se é de frente ampla, o PT tem que construir um polo à esquerda. E eu acho que a Gleisi está sinalizando uma posição à esquerda, mas ela precisa da consequência nas articulações dentro do PT e fora do PT. E aí, acho que tem uma questão que você traz que é interessante. Dá para entender o José Guimarães, seu irmão, líder do governo na Câmara. Ele tem um colégio de vices líderes que está lá o cara do União Brasil, está lá o cara do MDB, está lá o PSB, está todo mundo. Então, a posição do José Guimarães, a posição do líder do governo, ele está ali expressando essa massa de opiniões na base do governo. O Zé Caderceu é o líder do PT. Dá bancada, tem que haver uma diferença, tem que haver uma diferença entre esses dois líderes. Isso é fundamental. Na medida, o discurso do Zé Caderceu fica igual ao discurso do Zé Guimarães, acabou o PT, né? Claro, o PT se dilui, o PC se dilui, perde a identidade, perde o diálogo com essa base social que quer mudança mais profunda. Você está vendo aí as manifestações no Dia Internacional da Mulher, a questão do salário mínimo, a questão da revogação do ensino médio, a questão do trabalho escravo, entendeu? A questão toda, a questão da própria discussão sobre a posição do PT na guerra, na Ucrânia, são temas que estão vindo à tona. Retomar o debate sobre juros, o debate sobre PPI, porque a Petrobras... Olha lá, a gente tem que ficar atento sobre essas duas instituições do Estado brasileiro, Petrobras e Banco Central. Perfeito, perfeito. A Jair usa a pergunta aqui. Genuíno, o diálogo, ela depois se corrigiu, você dialoga seu pensamento com o Lula? Olha, eu sempre dialoguei e gosto, eu tenho respeito muito grande pelo Lula, eu sou Lula, defendo o Lula, defendo o governo, eu acho que ele tem um papel histórico e eu faço essas observações, mas apoiando o governo. Eu tenho lealdade ao governo, tenho lealdade a liderança do Lula e quero contribuir, mas eu não estou exercendo o cargo nem estou reivindicando, eu quero contribuir com as minhas ideias. E estou fazendo isso na base do PT, nos diretórios zonais, nos movimentos setoriais, nos sindicatos, estou fazendo esse trabalho como militante político de base. Eu tinha colocado o comentário do Jusso sobre a reforma do ensino médio, mas eu vou deixar para tratar esse assunto um pouquinho mais adiante quando estiver chegando a hora do Daniel cara entrar. Quero tratar de outro assunto contigo, genuíno. Ontem, inclusive, esteve aqui o deputado federal aí de São Paulo também, o Carlos Aratini, longa jornada também, longa trajetória no PT e na esquerda. Ele é o autor do projeto que modifica, uma PEC, que modifica o artigo 142 da Constituição, retirando das Forças Armadas, das Forças Armadas, esta ideia de poder moderador. Ele foi chamado pelo ministro, pelo comandante do Exército para dialogar, vai ter uma reunião com o comandante do Exército essa semana, e a gente viu um movimento do lado do Exército. Uma articulação do Exército foi anunciada, por sinal, tem havido várias movimentações do Exército desde a escolha do general Tomás Paiva. Agora saiu com essa informação de que tanto o Exército quanto o Ministério da Defesa estariam para apresentar um projeto para que militar da ativa que vá concorrer à eleição ou assumir cargo civil, cargo no governo, tem que ir para a reserva, não pode mais ficar na ativa. O que está acontecendo na área militar? É uma mudança para valer? Enfim, explica para nós o bastidor dessa mudança. Ô Mauro, essa mudança ela é pontual e ela devia se estender à polícia militar, a juiz, a delegada de polícia e a procuradora da República. Todas as carreiras chamadas de Estado, quando o seu integrante vai disputar um cargo público, civil ou eleitoral, ele se afasta e tem um período de quarentena, chamada quarentena ou carência. É positivo, agora não resolve o problema da tutela do poder moderador. Onde está a tutela? O artigo 142 diz que o papel das forças armadas devia ser colocado, é a defesa externa, é a preparação para as ameaças externas. Tem que ir a hierarquia e disciplina e é subordinada ao presidente da República. Ponto. Acontece que na definição das constituições republicanas que vem desde da Constituição de 91, se coloca, Mauro, a questão da defesa dos poderes constitucionais e em nome de um deles a lei e a ordem. Essa ideia de lei e ordem é tudo numa sociedade. A ordem é um conceito de ordem do status quo e lei é a banalização de se utilizar a GLO, que é para intervenção em área de segurança. Esse artigo está vinculado com o 136, que é o Estado de Defesa, que aliás veio à tona na discussão do 8 de janeiro, que era exatamente a minuta do golpe, era o Estado de Defesa local, que o Estado de Defesa pode ser decretado local ou setorial. E terceiro problema é o 144, que trata da segurança pública, em que as polícias são forças auxiliares e reserva do exército. Eu acho que o núcleo central dessa questão, o Zaratini, abordou na sua emenda constitucional. Eu acho que vai haver um movimento do governo, temo isso, para negociar a PEC da quarentena e deixar de lado a PEC do Zaratini. Eu acho que isso é um equívoco. Por quê, Mauro? As Forças Armadas entraram numa aventura e sofreram um profundo desgaste. As Forças Armadas se desaparelharam e estão totalmente desatualizadas em relação às novas exigências da guerra como consequência do episódio na Ucrânia. Terceiro, elas se politizaram de maneira anárquica, por isso que essa emenda é positiva. Agora, se a gente não aproveita essa situação para redefinir o parâmetro constitucional para que servem as Forças Armadas num país desse tamanho, a questão do que é defesa nacional, acesso à tecnologia, a organização com os países visíveis que nós não temos conflito, a questão da tecnologia sensível nesse mundo multipolar que nós caminhamos para isso, eu acho que, mais uma vez, eu temo que predomine uma visão corporativa. Ele cede algumas coisas, mas no essencial fica como está. É a transição de 79 a 85. O que aconteceu na transição, Mal? Os militares disseram, está aí o depoimento do general Leandas que prova isso. Nós não vamos promover os militares que se envolveram na violência, mas eles não serão julgados. A questão dos crimes conectos. Depois, quando entrou a discussão do 142, até a Folha fez uma matéria mostrando que quando entrou essa discussão do 142, predominou a posição do general Leandas, que era o ministro do Exército na época, que era o grande avalista do golpe contra a extrema-direita. Olha, olha, o direito do Cruz e tinha a chamada direita, areijada, que era o Leandas. E aí foi a posição do Leandas que ganhou todas a Constituinte. Portanto, essa questão não foi resolvida em 1946, não foi resolvida na Constituição de 1988 e vem desde a Constituição republicana. Eu espero que o governo enfrente essa questão. A expressão lei e ordem não tem nada a ver com defesa nacional. Era muito melhor o governo priorizar a segurança pública, que era no Ministério da Segurança Pública, unificar o sistema policial num sistema único de segurança pública, criar uma autoridade civil da segurança pública e definitivamente tirar as forças armadas de qualquer medida de intervenção. Porque, no fundo, fica aquela ideia. É o poder moderador que vem da formação do exército na época do Império. Não é por acaso que Caxias é o patrônio do exército. O Caxias era uma autoridade central do Império, inclusive chegou a ser primeiro-ministro. a ideia que as forças armadas é que fundaram o Estado, as forças armadas é que fundaram a nação. E eles têm um monopólio do patriotismo e têm um monopólio da defesa do Estado. E quando você toca nisso, mesmo as autoridades militares mais arejadas falam que é revanchismo. Não tem nada de revanchismo, isso é uma discussão estratégica sobre o papel das forças armadas, a relação delas com o Estado e com a sociedade. O governo Bolsonaro estragou tudo. O governo Bolsonaro levou ao nível do desgaste. Veja o episódio das joias aí. Ele envolve almirante, envolve dois almirantes, sete militares, exército, almirantes e mais militares. Quer dizer, em tudo ele envolveu os militares. E ele jogou os militares porque ele precisava da tutela, da militarização. E nós temos que enfrentar essa questão. No meu modo de entender, o ideal era que o ministro da Defesa convocasse a sociedade civil, o Congresso Nacional, para um grande debate nacional, sem data, sem revanchismo, sem nada, sobre política de defesa. E a gente arejar esse assunto. Mais uma vez, Mauro, vai criar um problema. Mesmo essas investigações sobre militares, por causa do 8 de janeiro, pode ser que haja uma mediação para não mexer na cadeia de comando. Aí você fica sempre, vamos dizer assim, mudando alguma coisa para que nada mude. Eu esperava que com a crise do golpe, da tentativa de golpe, e com a crise do governo Bolsonaro, que levou as forças armadas a cumprir um triste papel, e elas se degradaram, elas se amesquenharam, elas cumpriram funções que não eram dos militares, eu acho que eles deviam ser mais humildes, aceitar uma mudança profunda, inclusive com repercussão no estatuto, essas mudanças deveriam influir no ensino das academias, a gente tirar esse assunto militar do medo, do preconceito, tem uma espada rondando a cabeça dos democratas, tem que acabar com isso. E eu acho que o governo Lula não enfrentou essa questão como devia em 2003, eu faço isso também com alta avaliação, porque eu era presidente do PT, não coloquei isso com visibilidade, e agora eu estou colocando porque a situação chegou ao limite, quer dizer, acampamento, golpe, militares envolvidos, foram condescendentes com a quebra do Palácio Planal, tudo isso aconteceu, e vai prevalecer mais uma vez aquela ideia de muda-se alguma coisa e tudo continua como antes, que foi um pouco a participação da Força Armada na história da República, não é, Mauro? Genuíno, eu estou prevendo porque teve lá a decisão do Alexandre de Moraes de que o STF vai julgar os militares envolvidos no Rio de Janeiro. O novo presidente do STM, o Brigadeiro Camelo, que participou do governo Dilma e tudo, um democrata, diz que concorda, mas a minha projeção é que nesta dinâmica que está rolando, na hora que for, para de fato punir os militares que participaram do 8 de janeiro, a coisa vai ferver. Os militares não, 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 não quero, essa coisa não vai ferver. Vai ferver aonde, Mauro? Com relação aos civis, vamos ver quem financiou, quem articulou e quem planejou. Quando chegar nos militares, vai chegar naqueles que participaram, não vai envolver a cadeia de comandos, esse é o problema acertado. E mais uma vez, você não desmolsonariza as forças armadas. Eu entendo que é um problema, você viu as declarações do comandante do exército em relação à própria eleição do Lula, que ele dizia claramente que não era o desejável, quer dizer, essa politização pela via conservadora tem que ser enfrentada definitivamente. Forças armadas é para cuidar da defesa e ponto final, e tem que estar submetido ao poder, aos três poderes e ponto final. e eu acho que pode haver uma tentativa de negociação com essa emenda. Essa emenda que tem um lado positivo, porque sempre é assim, você pega uma coisa aparentemente positiva, mas não pega o essencial, está certo? Essa emenda é a emenda dos 142, ô Mauro. Quando deu a crise com o general Leônidas em 88, nós queríamos tirar a lei e ordem. O Bernardo Cabral aceitou e imprimiu o primeiro substitutivo sem lei e ordem. Aí o Leônidas gritou e aí se negociou com o Luiz Guimarães cumprir a lei e a ordem por iniciativa de um dos poderes. É isso. Essa maneira de buscar uma solução pelo alto. É realmente impressionante. Não sai, não sai, é um assunto que não anda, não anda e você vê que tem um desejo. O grito na praça dos três poderes na posse de Lula não foi viva Lula, o grito não foi Lula, 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 o grito foi sem anistia. Há uma demanda evidente, evidente para que a questão não seja tratada e não será pelo que tudo indica mais uma vez. Esse tema está na ordem do dia, genuíno, é uma das referências, talvez a principal referência para esse assunto. Você deu uma entrevista para o pessoal da revista Ópera, está tendo imensa repercussão sobre a questão das forças armadas. Você mencionou essa reportagem da Folha essa semana, você aparece na reportagem da Folha como um dos pontos locais, uma das figuras de referência no debate sobre as forças armadas brasileiras e o fato parece que a gente patina, patina, patina e acaba não saindo do lugar. É claro que é positivo, genuíno, que, por exemplo, militar da ativa não possa ocupar cargo civil. Se quiser ocupar cargo civil tem que ir para a reserva. Que militar da ativa quando sai candidato tem que ir para a reserva. O que quer dizer que mesmo que se perder a eleição não volta, é positivo. mas não é suficiente. E é aquilo que você falou, tem que estender para as polícias militares. Polícia militar, juiz, promotor, delegado de polícia. A gente vê essas cenas, coronel da PM discursando no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara, com mandato parlamentar usando o uniforme da polícia militar como uma maneira de pressão sobre os demais. É chover. A gente parece que não sai do lugar. não sai do lugar. É uma questão central da luta democrática que nunca foi resolvida da República. A transição não resolveu. O primeiro governo Lula não enfrentou como devia. Inclusive, teve uma crise da demissão do Viegas por causa da pressão do general Buquerque que envolvia a questão da Comissão da Verdade sobre a morte do Exoc e voltou à tona novamente com o golpe de 2016. O golpe de 2016 só foi viável por causa da tutela militar e o inominável só foi eleito por causa das Forças Armadas. Ele lançou a campanha dentro da AMAN, o alto comando do Exército fez campanha para ele, os comandantes fizeram campanha explicitamente, pressionaram o Supremo e deram o aval militar para a articulação parlamentar e judicial do golpe junto com a mídia. E aí, deu no que deu. Se a gente não passar o Brasil a limpo, se a gente não discutir essas questões de maneira democrática sem preconceito, nós vamos perder uma oportunidade histórica de enfrentar essa questão de maneira madura, sem medo do passado e com os olhares do futuro. Nós não podemos ficar sempre ameaçado por pronunciamento militar, por Twitter de militar, isso não dá. O militar não pode comandar a política. Quem comanda o militar é a política. E aí, tem uma questão sobre esse tema e outros. Não sei se você concorda com esse lugar comum da política que diz assim, o auge do poder de um governo é logo depois da posse. Aí, há uma tendência de redução do poder em função do cotidiano da administração. é verdade que o que aconteceu com o Lula do primeiro ao segundo mandato não foi bem assim, mas ok. Mas, enfim, o momento de fazer as grandes mudanças é a tese que vigora na política, não sei se você concorda com ela, é o início do governo. Aí, o Haddad dizendo para os parlamentares, não, a questão de mexer com a reforma tributária na esfera da renda e das grandes fortunas vai ser mais para frente, agora vamos cuidar só de simplificar o imposto do consumo e a mesma coisa na esfera militar. Não, vamos deixar esse assunto mais para frente, mas mais para frente vai ter força para mexer nessas questões fundamentais? Ô Mauro, tem que haver um realinhamento político dos objetivos centrais do governo e eu acho que a função do PT era exatamente discutir essa plataforma popular. Tem questões que são essenciais para um projeto democrático popular, a questão da tutela militar, a questão da tutela do mercado, do sistema financeiro, do teto de gastos, banco central independente, a questão de mexer na riqueza, a concentração de riqueza no Brasil é escandalosa, é só ver o nível de acumulação que aconteceu durante a pandemia então acho que a gente tem que mexer porque se você não mexe nisso como é que você vai ter financiamento para as políticas públicas? Aí você vai fazer as migalhas da renda e as migalhas da renda mesmo quando a gente tinha uma situação favorável que foi no primeiro governo e no segundo governo Lula tinha mesmo quando a gente mexeu na renda eles deram o golpe por causa da questão social olha o golpe do Getúlio em grande parte foi por causa do salário mínimo que ele dobrou e criou a Petrobras Jango aliás 13 de março 13 de março comício da Central do Brasil com a plataforma das reformas de base golpe contra o Jango e o golpe contra a Dilma tinha como pano de fundo a questão social ou nós trabalhamos com essa questão relacionando com a questão democrática e com a soberania nacional ou então a gente fica limitado às entranhas do sistema aí por isso que eu falei que o risco é a gente desempenhar um programa social neoliberal social liberal dentro das marcas que não vai mexer nas bases nas casamatas e se a gente não mexe nas casamatas como é que você vai garantir direitos sociais universais distribuição de riqueza como é que você vai mexer numa política industrial como é que você vai criar emprego é um conjunto de medidas que depende do modelo de financiamento público no país isso aí agradeceu o Sérgio Medeiros cheguei como novo membro aqui da Posta TV Fórum e as pessoas que vão se inscrevendo já temos mais de 100 pessoas inscritas na TV Fórum ao longo desse café inscreva-se já vamos chegar aos 400 mil uma última questão genuíno que eu tinha guardado agora para o final do Gilson concordo que o genuíno tem que revogar a reforma do ensino médio ela é excludente então mas essa é uma questão eu tenho tratado desse assunto semanalmente com o Daniel Cara o chamado novo ensino médio a reforma do ensino médio que é um projeto da direita sob comando das fundações das grandes empresas na área da educação ela foi acolhida pelo Camilo Santana o Ministério da Educação do governo Lula hoje apoia a reforma do ensino médio eles abriram uma fase de consulta pública essa fase de consulta pública não é para debater se vai ou não para frente a reforma do ensino médio é apenas para aperfeiçoar essa é uma questão essa questão desse imbricamento de interesses privados no interior do governo Lula é uma maneira as avessas de privatização da educação porque o apartado social vai vir para dentro das escolas escolas de padrão 1 as escolas de alto nível as escolas privadas vão dar melhores condições para os jovens na hora que vão prestar vestibular concursos etc e a escola pública com essa flexibilidade da carga horária e com a carência e com a degradação no tratamento das matérias da própria carga horária e do estima aos professores você vai ficar você traz o apartado social para dentro da educação perde aquela ideia da universalidade é algo que podia acontecer com o sistema de saúde você tem o básico e você acaba privatizando as áreas de excelência com plano de saúde etc etc isso é um é um problema sério o governo deveria abrir um diálogo com as entidades de professores de estudantes participar de uma conferência nacional para discutir as bases porque existe um acúmulo o movimento pela educação pública tem um acúmulo desde o governo Dilma começou no governo Lula nas resistências tem um acúmulo e chamar todo esse pessoal para elaborar uma reforma aí sim revoga essa e muda o ensino médio e fundamental ouvindo a comunidade eu acho que a influência das fundações privadas bancos fundação Lema e Etica Terra é exatamente uma maneira de precarizar a educação você sabe que hoje os fundos compram colégios compram faculdades os bancos que participam desses fundos influencia e você tem uma maneira além das organizações sociais você tem uma maneira de precarizar o conteúdo da educação isso é grave eu acho que o governo não só devia revogar como o governo também devia revogar o ensino cívico militar o governo disse que não vai criar mais escola mas devia revogar as que existem porque se a gente não mexe com esses elos nós vamos ficar com a corrente velha não se faz omelete sem quebrar alguns ovos isso aí tinha que quebrar reforma do ensino médio não dá tudo bem você pode dizer que o Banco de Central é uma coisa macro mas essa aí é muita concessão se a gente começa a fazer concessão concessão aí não tem limite para conceder não dá eu acho e vou trazer mais um aluno seu ele não foi aluno seu no cursinho porque ele não tem idade para ter sido aluno seu no cursinho mas é como eu aluno seu na política Daniel Cara Oi Daniel sou mesmo e com orgulho genuíno bom dia Daniel Cara é um prazer muito grande parabéns pelas suas posições valeu genuíno olha eu vou te dizer o governo eu devia te ouvir mais porque você está dizendo exatamente o que a gente pensa e o que a gente tem tentado construir mas de uns dias para cá inclusive genuíno tem um grupo grupo que é mobilizado pelo próprio governo que está numa linha de dizer que o governo não tem poder de revogar a reforma o governo não pode atuar nisso porque é uma questão congressual então eles estão tirando o poder político do governo estão dizendo que o governo é incapaz de pautar uma agenda de liderar uma agenda então é uma situação que está bastante bastante complicada e a sua linha a linha que você trouxe aqui é exatamente a linha que a gente pensa que precisa de fato fazer um debate e vou dizer uma coisa para vocês eu estou com o Carlos Artest estava conversando com ele agora aqui no WhatsApp foi o responsável pela pela construção das diretrizes curriculares nacionais em 2012 no governo Lula e depois no governo Dilma e o Artest está dizendo falou olha destruíram o ensino médio e eles não querem que a gente conserte então é uma situação bastante absurda e a sua linha que você traz aqui ela é essencial para que a gente consiga amanhã no dia de mobilização colocar uma direção para que o governo faça o trabalho que precisa fazer recuperar esse país e recuperar a educação que está completamente caótica desorganizada falei ontem com uma jornalista da Folha vocês não têm dimensão do que está sendo feito nesse novo ensino médio não sei se a matéria dela vai sair mas vem coisa boa por aí caso ela consiga publicar eu estou reunindo também diversas informações é escandaloso o que tem acontecido e é isso amanhã é um dia de mobilização nacional pela revogação do novo ensino médio e a Célia Soares diz que no Distrito Federal o ato acontece em frente ao Museu da República às nove da manhã haverá manifestações em todo o país e para encerrar a agenda em sua participação nossa agenda já foi adiante até do combinado acho que você traz uma questão e aí fazer uma passagem do bastão para o Daniel que é a questão das escolas cívico-militares você vê como a questão militar atravessa a democracia brasileira porque a questão da escola cívico-militar me parece Daniel hoje eu não me corrijo se eu estiver enganado não tem propriamente a ver com educação tem a ver com a questão militar né Janinho claro é que não pode mexer com os milíquos de novo é projeto autoritário alguns governadores do PT adotaram particularmente o da Bahia Rui Costa que eu acho que foi um erro e eu acho que o governo devia revogar revogar ponto final não tem sentido isso aí é uma visão proto-fascista autoritária dos militares em relação ao ensino e é aquela visão que a a formatura é a organização de cima pra baixo é a ideia de manipulação da juventude que produz consciências produz mentalidades autoritárias já na escola eu acho que essa questão é estratégica o Daniel sabe disso melhor do que eu num país se você não cuida da educação como uma questão estratégica de futuro o futuro tá ameaçado esse é o problema central de que a gente tem que ter um projeto de país um projeto de educação um projeto emancipador não é por acaso que o Paulo Freire é o patrono da educação não é por acaso que eles combateram tanto o Paulo Freire e tem uma tem uma história eu me formei Daniel com o Paulo Freire quando eu era estudante no interior do Ceará dando aula de alfabetização quer dizer ele influenciou muitas gerações e eu acho que o país tem um acúmulo se você pegar toda a história dos educadores Paulo Freire da C. Ribeiro né e tantos outros nós temos que o governo Lula tem que dar continuidade a essa linha progressiva e emancipadora da educação e não essa meia sola esse arremate conservador do que foi uma das iniciativas do golpe não é à toa que em São Paulo o governador Tarcísio de Freitas acaba de vetar a escolha do nome Paulo Freire para uma estação do metrô não é por acaso não é por acaso é isso aí não é por acaso mas que o secretário de educação do Tarcísio aqui em São Paulo é um privatista reacionário que vem de Paraná para cá é isso aí e um homem Daniel sobre essa questão das escolas cívico-militares você concorda poder encerrar essa experiência e acabar com as escolas e tornando as escolas civis? Mauro eu tive no dia 10 de outubro de 2017 se não me engano ou 9 de outubro de 2017 convidado pelo presidente Lula numa atividade em Brasília para discutir educação e lá estavam Wellington Dias Flávio Dino o Camilo Santana e o Rui Costa todos governadores e eu coloquei uma questão que para mim gerou um impacto normalmente as pessoas não estão acostumadas a ouvir crítica para a gente que defende uma nova sociedade a gente sabe que essa nova sociedade precisa vir a partir da crítica também mas eu coloquei algo que não é nem uma crítica é um princípio reforçando o que o Genuíno colocou aqui eu disse ali com o microfone enfim eles todos me ouvindo ali na primeira fila que é inaceitável um governador ainda mais de esquerda ou de centro-esquerda achar que um policial militar é melhor educador do que um professor e uma professora eu trabalhei no Capão Redondo Jardim Ângeles Jardim São Luís na época que era o Triângulo da Morte infelizmente há poucos dias a gente perdeu o padre Jaime Crow e que era quem me dava esse apoio de trabalho lá nessa região que era considerado o Triângulo da Morte e a primeira ação que a gente fazia era não aceitar a intervenção da polícia dentro da escola a polícia fazia a ronda escolar porque é uma lei é uma obrigação da polícia mas não entrava dentro da escola para lidar com disciplina de aluno porque no dia que os educadores entregarem para a polícia inclusive a resolução dos problemas disciplinares que são mais simples que são maleáveis e que a educação pode agir a gente perde a possibilidade de trabalhar com aquele aluno ou com aquela aluna e vou dizer para vocês a gente conseguiu fazer com que nada acontecesse em escolas naquele período a gente conseguiu de fato a partir de um trabalho de mobilização dos estudantes de formação de novas lideranças hoje esses estudantes já concluíram suas universidades tem alguns que são lideranças políticas nós temos um co-vereador do pessoal aqui em São Paulo que está fazendo seu trabalho brilhante ali no quilombo periférico no mandato coletivo aqui de São Paulo então no dia que a gente compreender que formar essas lideranças é a melhor maneira de mudar esse país inclusive de resolver o problema de segurança pública a gente vai dar um salto só que o que está acontecendo com a escola militarizada na transição nós tínhamos três compromissos fundamentais primeiro revogar as escolas cívico-militares segundo revogar a política nacional de alfabetização que genuíno não foi feita pelo MEC não não foi feita nem pelo Milton Ribeiro ela foi construída em parceria com a Damares quando a gente teve acesso aos documentos do governo eu fui até o Ministério da Educação para receber a passagem na transição a passagem do governo Bolsonaro para o futuro naquele momento do governo Lula a gente percebeu que a concepção estava sendo feita pela Damares eu comecei a ver uma sigla lá MFMDH Ministério da Família das Mulheres e dos Direitos Humanos não é possível que é o Ministério da Damares eu perguntei e era o Ministério da Damares então a Damares fez a concepção da política de alfabetização e o Camilo até agora não revogou para mim isso é incompreensível porque é uma tomada de decisão simples nesse caso nesse caso inclusive não depende do Congresso Nacional escola cívico-militar também não depende do Congresso Nacional os estados e municípios que tomaram a decisão equivocada absurda alguns deles de esquerda inclusive que tomaram decisões de formatar escolas cívico-militares o governo federal não tem como agir mas aquilo que tange ao governo federal Mauro de financiamento dessa política tinha que revogar no dia 1º de janeiro outros ministérios agiram melhor nesse sentido e no caso da escola cívico-militar está simples também só depende do governo e o terceiro compromisso era abrir um diálogo aberto que incluía a possibilidade de revogação mas o Ministério da Educação está travando essa possibilidade então é uma preocupação e o que o Genuíno trouxe é preciso e vou repetir aqui é inaceitável que qualquer pessoa mas principalmente uma pessoa de esquerda pense que um policial militar ou um soldado ou um cabo do Exército Brasileiro ou um capitão que é o caso do que tem nas escolas são melhores educadores do que uma professora e um professor quer dizer isso é inconcebível é inconcebível Genuíno te agradeço demais colocar aqui na sua despedida se quiser comentar esse assunto está aqui eu assino embaixo eu assino embaixo as colocações do Daniel Cara olha isso aqui governo Tarcísio muda nome de metrô de educador Pablo Freire para bandeirante Fernão Dias ou seja é a guerra ideológica né Genuíno você que é o estudioso do Gramsci essa é a guerra das cabeças mentes e corações da sociedade tira o nome do favor e bota o nome de um assassino e uma das falhas do nosso governo na primeira fase foi não disputar corações e mentes e parece que a gente não compreendeu adequadamente essa lição a gente tem que garantir direitos materiais direitos concretos mas nós temos que criar um modo de agir um modo de pensar na cultura na educação nas relações com a sociedade discutir o futuro e tirar o futuro desse aprisionamento da espada da farda do fundamentalismo religioso do preconceito que produz inclusive na população mais carente o sentimento de vitimização e aceita a tragédia porque não tem saída a esquerda tem que ser protagonista de um futuro e a educação é chave a educação nas bases e nos princípios do Gramsci é chave para a gente disputar uma contra-hegemonia com esse pensamento da direita liberal e da extrema direita obrigado genuíno um grande abraço tchau abração genuíno um abraço Daniel tchau 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 Legenda Adriana Zanotto